Dart, você gosta de Build Battle? É claro que eu gosto, inclusive eu construo muito melhor do que você. Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais um episódio de Build Battle para vocês com um novo desafio proposto por vocês também. O desafio de hoje é, será que eu ganho? Fica em primeiro lugar, sendo que quando eu for construir eu só posso abrir o menu de itens do Minecraft apenas uma vez? Pois é, galera, eu só posso abrir o menu uma vez, pegar os blocos que eu quero e depois eu não posso abrir mais. Pois é, será que eu vou conseguir fazer uma construção legal com essa limitação? Confira no vídeo de hoje. Os temas foram Polvo e Casa Moderna. E lembrando que se vocês curtirem, não esqueçam de saraivar de like esse vídeo e continuam deixando nos comentários aqui sugestões de desafios para eu poder fazer no Buildão, beleza? Vamos que vamos então, galera. O tema é Polvo, então eu só posso abrir o menu uma vez. Então vamos fazer o seguinte, galera, ó. Eu acho que esse menu aqui é diferente, né? Não conta como o menu lá do nosso querido menu de itens, né? Porque aqui não tem jeito, olha. O menu vai se fechar, não há nada que eu posso fazer. Então, pera aí, tá? Nossa, pera, tá? Calma. Ó, primeiramente, vamos lá. Abri o menu. Eu não vou poder fechar, abrir ele de novo depois disso. Então tem muito que pegar todos os itens que eu posso precisar. Aqui, aqui... Ainda bem que é o Polvo. O Polvo tem poucos, né? Não tem tanta coisa. Eu posso precisar de olho. Eu vou pegar isso aqui. Eu acho que eu não vou precisar de mais nada. Eu vou pegar isso aqui por precaução. Beleza. A partir de agora, eu não posso mais abrir aquele menu, tá, galera? Vamos lá, então. Eu tenho que construir com o que eu tenho aqui. Mano, eu vou fazer meio estilo tubarão que eu fiz uma vez. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, pera. Tem que ser rápido aqui, galera. Porque a ideia aqui... Ela é boa, mas ela é meio grandinha, tá ligado? Tá ligado? Vamos lá. Beleza. Opa. Pronto. Tá. Aí eu pensei em colocar uns dentes assim, ó. Vem que aqui não vai, né? Ainda bem que eu peguei esses aqui, ó. Tá, vou tentar usar isso aqui, então. Como se fosse uma lula meio sanguinolenta. Tá. Vou deixar desse jeito. É a lula do mal, tá ligado? A gente vem aqui, ó. Põe mais um aqui assim. Fecha aqui, ó. Pra fechar a lula. Opa. Aqui não, né? Mano, eu tô... Nossa, eu tô construindo tudo errado hoje, galera. Tô caindo. Beleza. Vamos, 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 vamos. Deixa eu ver como é que tá aqui, galera. Como é que tá aqui. Beleza, beleza. Fiz um cabeção mesmo. É cabeção isso aqui. Lembrando, eu não quebrei... Não usei o menu de novo depois daquela hora, né, galera? Beleza. Aí agora... É uma parada legal, ó. Fazer aquele olho de lula mesmo. Não sei. É uma lula meio monstro, né, mano? Agora, vem a parte chata. Tem que ser rápido. Fazer vários tentáculos. Que é difícil. Pode levar tempo. Beleza. Se eu pudesse abrir o menu de novo... Se bem que eu nem vou ter tempo pra fazer isso, mas... Eu ia tentar... Colocar, galera. Umas águas espirrando e tal. Mas eu não posso abrir o menu de novo. Porque eu ia fazer com vidro, né? Então, é. Já era. Eu vou fazer quantos tentáculos der pra fazer. Infelizmente, o certo de um povo seria oito, né? Octopus. Mas não dá tempo, mano. Então, tô indo pro que dá aqui. Correndo contra o tempo aqui. Eu vou fazer um menorzinho. Boa. Vamos lá. Aí, ó. Tá ficando legal. Ficou legal. Infelizmente... Talvez eu consiga colocar mais um. Vai, 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 vai. Beleza. Deu, 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 deu. Boa, boa. Eu consegui fazer ao todo, galera. Seis tentáculos, pelo menos. Fazer oito seria muito difícil, né? Nossa. Tá ficando legal, hein? Nossa. Ficou muito longe de terminar. Mas tava ficando muito bom, velho. Nó, esse aqui ficou bom, hein? Bom povo. Mas tem só quatro, né? Tentáculos. Ficou bom. Ó, esse aí foi uma pegada tipo a minha, mas... O meu ficou melhor. Haha. Deixa eu ver esse. Ah, mano. Esse aqui não tava de todo ruim, mas... Faltou muito tentáculo. Pelo tempo que ele tinha, eu podia ter feito bem mais tentáculos. Ah, não, mano. Sério, não. O nível de complexidade... Tá, tá ruim. Não, mas... Os caras fizeram umas paradas muito mais complexas ali. O cara, infelizmente, nem conseguiu terminar. Um polvo derp. Esse aqui ficou excelente. Obra-prima. Nossa, esse aqui tá estranho, mano. Não sei se eu dou um good. Não, teve melhores ali que eu não dei good. Ah, o Lula Molu... Não! Não, é o Bob Esponja e o Lula Molu... Ah, isso que nem o Lula Molusco, velho. Ah, eu vou dar um good nesse aqui, vai. Eu achei criativa essa linguiça. Vocês podem achar que não merece, não. Eu entendo que achar que não merece, mas... Tá, esse aqui poupão, né? Esse aqui abandonou o projeto no meio. Deve ser feito... Eita, lasqueira. Fiz muito grande. Já era. Tem! Nossa, mano. Ganhei, velho. Tá aí, galera. Ganhei construindo só... Abrindo o menu, né? Uma vez só. Mas, como eu disse no começo, foi relativamente fácil essa construção. Vocês podem ver? Não tem muita variação de bloco, né? Eu usei poucos blocos. Boa vitória. O tema é casa moderna, galera. Então, já abri o menu aqui. Eu vou ter que pegar a grama, porque eu vou mudar a grama. Mano, vou ser sincero com vocês. Eu vou sempre ir pra aquele meu modelo classicão mesmo de casa, velho. Eu vou pegar... Tentar fazer uma parada meio diferente aqui. Mas não vai fugir muito, não. Talvez eu pegue uma madeira também, ó. Pra combinar. Eu vou pegar uma madeira de Dark Oakwood. Cadê Dark Oakwood? O bloco. Eu não tô achando, mano. Ai! Pera, buguei, galera. Hum, eu adoro o que acontece aqui. Ufa. Tá, eu vou pegar um vidro aqui, porque eu não sei se eu vou usar. Provavelmente vou tentar usar. Grama. Talvez eu use um painel de vidro. Mano, é o que dá pra eu pôr. Se eu... É. Pera aí. Então eu vou fazer o seguinte, galera. Aqui eu posso usar, que nem eu falei. Quero mudar o bioma aqui pra Jungle, porque eu gosto, né? Beleza. Vou tirar... Eu abri esse menu aqui só pra poder tirar esse bloco aqui, tá, galera? Não é pra pegar nenhum bloco, não, tá? Então vamos lá. Eu peguei esses itens, então, com eles que eu vou até o final. Esse aqui, sério, é o mod de casa que eu já fiz mil vezes. Mas é porque... É aquele negócio, né, pessoal? Vamos mexer em time que tá ganhando, não? Tá ligado? Um, dois, três, pá. Então o time que tá ganhando, a gente não mexe. Vamos manter. Aqui eu acho que fica melhor bloco mesmo. Infelizmente, eu acho que eu não vou poder usar uma Chaminé. Porque, né, eu não posso mais abrir o menu. Mas posso fazer uma porta bacana aqui, ó. Aí, ó. Posso fazer uma porta bacana. Isso aí ninguém pode me negar. Porque eu peguei o bloco. Ok. Isso aqui dá pra ganhar, hein, galera? Pena que eu não vou conseguir fazer caminho, né? Também da casa, que eu gosto muito de fazer. Porque, novamente... Eu já peguei todos os blocos que eu ia usar. Ah, e dessa vez eu peguei porque faltou espaço. Não tinha mais espaço mesmo, né? Aí que eu posso botar mais uma camada, que eu acho que vai ficar interessante. Bom, tem dois minutos ainda. Quer dizer, dois minutos e meio, mais ou menos, ali, né? Eu vou passar aqui também, só pra... Ou dá pra ganhar esse trem, viu? Dá pra ter uma dupla vitória. Esse desafio, eu vou ser sincero. Quando o desafio é difícil, eu até falo. Esse desafio aqui tá sendo relativamente fácil. Tá sendo fácil. Não é difícil esse aqui, não, galera. Deu bom pra mim hoje. Aí eu vou fazer aqui as janelas no mesmo ponto. Ou não, né, velho? Eu posso fazer um design diferente aqui, ó. Por que não? Não que vai ficar bom também, mas... Opa. Também não quebra não, né, amigo? Beleza. Aí aqui, ó. A gente quebra aqui, porque não precisa mais. Eu queria colocar grama no teto e tal, mas não vai dar, né? Infelizmente, não dá pra fazer isso. O máximo que eu posso fazer é um teto solar aqui pra casa. Isso aí dá, porque eu tenho vidro pra isso. Eu peguei vidro, né? Fazer assim, ó. Talvez assim fique legal, será? Não é? Eu preferia bem mais fazer isso aqui com a camada de neve, né? Mais fazer o quê? Dá uma diminuída aqui. Acabou que eu nem usei a madeira, mano. Nem usei a madeira, galera. Deixa eu ver como é que ficou. É, a casa moderna simples. Deixa eu ver isso aqui. Nossa, não. Isso aqui ficou horrível. Deixa eu ver se... Pro tempo tá bom, né? Ainda põe uma chaminé aqui, ó. De escada mesmo, fazer o quê? Beleza. Deixa eu ver se eu poderia... Eu poderia adicionar um mato. Só pra dar um tcham aqui. É. Tá bom. Deixa assim. É, tá básico. Tá basicão. Casa moderna básica. Nada demais. Cinco minutinhos. Isso aqui não é moderno. Isso aqui é medieval, rapaziada. Isso aqui é medieval. Fica uma casinha. Tudo bem. Survival aí, mas... Esse aqui... Não, né, galera? Não, né? Isso aqui é um celeiro? Um estábulo? O cara fez um estábulo aqui? Essa aqui já ficou moderna. Essa aqui eu vou dar em um wood. Em comparação. Ficou muito boa, não, mas... Em comparação com as outras, é a primeira casa moderna que eu vi. Essa aqui... Não. Não ficou boa, não. Também não ficou boa. Eu sou meio exigente com casa moderna, galera. Porque a gente vê tanta casa moderna bonita no YouTube. Tem uns caras que fazem umas casas maravilhosas. Aí a gente acaba ficando exigente. Esse aqui foi com um projeto bonito. Mas muito... É. Eu não acho que a casa aí está pronta. Só está... É. Esse aqui é a... Espaçonave. Espaçonave. Uma casa na montanha. Eu vou dar um good para essa, vai. Eu achei legal as escadinhas. O que eu tenho tentado fazer? Para o tempo, entendeu? Do... Do... Da competição. Nossa, esse aqui... Esse cara aqui, ele ficou muito tempo nessa fachada. O tempo estava acabando. Pô, tem que completar a casa com cerca mesmo. Boa. Boa casa moderna. Para o tempo e tal. Fez uma excelente casa moderna. Gostei. Isso aqui definitivamente não é a casa moderna. Isso aqui é uma casa, um animal. Olha o meu aí. É, o meu até agora foi o melhorzinho. Ninguém está no lote? Ah, tá. A galera está aparecendo agora. Opa! Chama de Leniné, rapaziada. Aí sim, bichão. Ó, ganhamos. Ganhamos, galera. Vitória nossa. Que sempre foi com 6 pontos. Foram muitos pontos. Muitas notas boas. Valeu. É, como eu disse durante a competição. Dessa vez eu tive um desafio um pouco mais fácil. Mas eu mereço, né, galera? Eu fiz cada desafio difícil até agora. E esse foi mais tranquilo. Então deu para conseguir uma dupla vitória para vocês. Com o direito até a chuva de Legendary, né? Então eu espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje, galera. E novamente, tem algum desafio para mim no Build Battle? Deixe nos comentários. E é claro, não esqueça de saraimar de like para deixar o seu apoio, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Falou, você foi. Tchau, pessoal. Legendas por TIAGO ANDERSON